Escuta minha bênção, Deus manda eu te falar nesta manhã assim, aguarde uma surpresa. Aleluia, Ele manda eu te dizer desta forma, aguarde uma grande surpresa na tua história. Aleluia, Deus está entrando, Deus vai fazer. Eu quero dizer para alguém nesta manhã, que alguém, aleluia, que pensa que tu não tem dono. Jeová manda te dizer que tu vai ver o que papai vai fazer. Ele disse que aguarde a surpresa, porque o que fizeram com você, não vai ficar do mesmo jeito. Aleluia, Deus fala desta forma nesta manhã. Alguém tocou, alguém te caluniou. E muitas vezes tem falado às escondidas da tua vida. Tem sido humilhada no meio dos teus, aonde tu chega, muitas vezes no teu ministério. Mas o Senhor manda dizer que o tempo da humilhação acaba. E muitos vão ter que ver, tu cantando o hino da vitória. Porque a promessa, quem está te fazendo, não é homem não. É o Senhor, recebe esta palavra. Se tu crê, deixe um amém debaixo deste vídeo. Comente e diga, eu creio. 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 Obrigado.